Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Esther confessa a Daniele que não conversou com Paulo sobre sua decisão de fazer a fertilização. Wallace sente uma dor no peito, mas disfarça para Theodora. Guaraci flagra Quinzea e Dagmar se beijando. Theodora pressiona Wallace, que assume estar se sentindo mal. Griselda termina a obra no Levemon. Amália consegue fazer os cremes de Dona Zilá e se emociona. René se orgulha da organização que Teresa Cristina fez para a festa. Theodora pressiona Wallace a vencer sua luta para impedir a falência dos dois.